Bom dia pessoal, tudo bem pessoal? Amaro Asa Pessoal pesqueiro maravilhoso em Cotia Chegando agora para fazer uma pescaria e gravar um vídeo para o canal Pessoal, eu trouxe ontem da minha casa um monte Ah, eu trouxe hoje, que eu pesquei ontem lá perto de casa Um monte de pituzinho Está tudo vivo pessoal Coloquei no anzol neste ano do munilete No dois munilete ali, dublê pessoal, dublê de pacuta Todos os dois aqui no saco Dublê, um em cada um Agora eu vou botar para filmar e ver se sai mais aí, beleza? Isso aí vocês aí no canal, tamo junto Um bom dia para nós Vamos lá pessoal Vem deirinha Tá doente essa Então mais um pacuzinho aí Escapou pessoal Escapou E lá põe na ultralight Três tem dois E aí Vamos lá É Eu queim filafão, pessoal filafão 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 coisa linda pesqueiro maravilha e cutia, pessoal que é show, hein? filafão 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 Vamos lá pessoal, vamos tirar a palma. E agora, não escapou pessoal, mais uma. Escapou de novo pessoal. Vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. 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 . 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 Alarme falso, pessoal Outro, pessoal Outro, pessoal Ao vivo e a cor, pessoal, mais um Mais um, pessoal E é bom, hein Deixa o bicho pular lá Ó, moleque Vamos ver, pessoal Vamos ver se tira ele Vamos ver se tira, pessoal Vamos ver se tira essa cara logo Patruba, esse outro camba, sei lá Ó, quebrou, pessoal Escapou Quebrou a linha Nunca gostei dessa linha Estourou a linha, pessoal Foi bom Nunca gostei dessa linha amarela Nunca estourei uma linha 035 da dourada com peixe aqui Essa aqui não é a primeira vez Ó Isso não presta, não Isso não presta, não Não vou nem pra Vamos ver se tira Vamos ver se tira É isso, pessoal Vamos ver se tira Olha lá Meu amigo Emanuel Pescador Lá em São João da Boa Vista Filapão aí Beleza Martim, Jonathan Cadê vocês meus amigos? Tamo junto Tá encerrando esse vídeo com essa tilapa aí Beleza, um bom final de semana pra nós Um abraço aí do seu amigo aí Amaro Asa Tamo junto E aí